Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos hoje com o nosso primeiro episódio de nosso minicurso intitulado Mitologia. Eu sou o Geobarte. Eu sou o Matheus Bueno. E hoje nós vamos nos apresentar, comentar rapidamente sobre o que nós consideramos como mito, fazer um percurso bem leve em relação a esse conceito tão complexo. E vamos trazer alguns personagens hoje também. Fora outros comentários interseccionando mito e sexo. Primeiramente, o nosso título, Mitologia, como vocês podem ter percebido, a junção de duas palavrinhas, mitologia e orgia. Esse minicurso já foi dado em outro momento na nossa universidade, a Unesp e Biuci, São José do Rio Preto. E nós buscamos uma aproximação ao tema da sexualidade e das práticas sexuais, por meio da análise dos mitos clássicos greco-romanos. Então, para tanto, a gente vai usar obras de vários gêneros artísticos, desde poesia até pintura e cinema, e não só da antiguidade, mas também dos autores modernos. E nessa nova edição, que será gravada e disponibilizada no YouTube, no meu canal, Professor Geo Silva, nós trazemos uma nova forma de exposição, uma forma reorganizada, uma nova organização. E nós objetivamos, com isso, um público maior para trazer essa discussão que, às vezes, beira a polêmica por um público mais amplo que possa participar com seus comentários no nosso canal e nos nossos episódios. Então, a primeira pergunta é quem somos nós? Bom, como eu disse, meu nome é o Matheus Bueno. Eu sou de Itapetininga, mas eu fui fazer graduação em São José do Rio Preto, onde eu conheci o Geo, no IBIUCI, no Instituto de Letras, Ciências Exatas, em São José do Rio Preto. Lá, então, eu fiz graduação em Letras, português e italiano. Durante esse período, eu estudei linguística, na verdade, eu estudava palavras tabuizadas, mas, depois da graduação, eu fui para uma área que realmente me interessava, mas ainda mantendo ali a área do italiano, seria, então, literatura italiana. E foi quando, em 2018, eu estudei um autor chamado Luciano de Cretienzo, uma obra chamada Cosi Parlò della Vista, desse livro aqui, só para vocês verem a carinha do de Cretienzo, do autor que eu estudei. Só que nessa obra, como é que a gente vai falar sobre mitologia, nessa obra eu estudei mitologia de um outro, de uma outra perspectiva que eu posso falar um pouco melhor depois, mas, então, nessa obra, se chama Cosi Parlò della Vista, que, em português, seria Assim Falou, Bela Vista, Nápoles, Amor e Liberdade. Esse autor discute um pouco sobre a cidade de Nápoles, que fica ali na região sul de Nápoles. E é por isso, então, que eu estudo mitologia e topoanálise, porque esse autor, em toda a sua obra, ele reúne mitologia, filosofia, mas nessa obra em específico, que é considerada a sua obra-prima, e sua principal obra, ele não trata muito sobre mitologia, ele trata mitologia de uma outra perspectiva que eu estudo, ele não fala sobre Deus, e sobre criaturas mágicas, etc. Nessa obra, ele discute como está no título mesmo, Nápoles, Amor e Liberdade, ele vai discutir sobre essas ideias, o que é a cidade de Nápoles, os conceitos de amor e liberdade, que ele mesmo filosofa sobre isso, aplicadas à cidade. Então, como eu disse, esse autor, nessa obra em que eu estudei, ele reúne esses temas, mas de uma outra perspectiva. Todas as outras obras desse autor, ele reúne, de alguma maneira, a mitologia com os deuses, às vezes, as criaturas, ou ele fala também sobre a cidade de Nápoles, às vezes, ao mesmo tempo. Então, é isso. E eu sou o Gilbarte Silva, esse é o meu Instagram, eu sou o Gilbarte, nele eu também comento um pouquinho sobre algumas curiosidades, sobre mito, mitologia, literatura clássica, sempre em umas conexões um tanto inusitadas. também sou formado em italiano, nós, eu e o Matheus, nos formamos juntos na Unesp, no Ibiúce, aqui em São José do Rio Preto. E desde sempre, desde 2012, que foi quando entramos, eu estudo latim. E aí, no mestrado, eu tive a oportunidade de traduzir, estudar uma obra, que, na época, quando eu comecei a traduzir, essa obra que se chama Inferno Isbelli Troiani, que é o Diário da Guerra de Troia, não havia tradução ainda para o português. Durante o percurso dos meus estudos, saiu uma tradução em Portugal. E aí, ao fim do meu mestrado, eu já emendei, fui para o doutorado, trazendo o que eu chamo da irmã dessa obra, uma obra chamada Dexquidio Troia e História, de Dares Frígio, que ambas, tanto o Diário da Guerra de Troia como esta, que eu traduzo como a história da destruição de Troia, eles são romances antigos, escritos em latim, o primeiro do século IV e o segundo do século V, que recontam a Guerra de Troia, trazendo um elemento, uma senda mais historiográfica, porque os personagens, que são os narradores, então nós temos já uma mudança de perspectiva de narrativa em relação ao Homero, são soldados que realmente se dizem ter participado da Guerra de Troia. Tíquites, que é do Diário da Guerra de Troia, é do lado grego, e Dares, que é da destruição da Guerra de Troia, do lado troiano. Nisso, nós temos duas perspectivas, cada um narrando os episódios, os eventos da Guerra de Troia, a partir de uma visão tanto de quem ganhou a guerra quanto daqueles que perderam. E nas duas obras, nós temos um revisionismo homérico e também mitológico, por extensão, em que os deuses têm uma diminuição do seu caráter sagrado, de uma certa perspectiva, e da sua presença nas decisões e ações e eventos que ocorrem nessas narrativas. Há uma espécie de racionalismo na narração dessas duas obras, nesses dois romances. E é isso que eu proponho um estudo em meu doutorado, trazendo essa crítica homérica e também uma desmitologização nessa narrativa. E, por extensão, a partir dessas duas obras, eu comecei a ver procedimentos semelhantes, tanto narrativos quanto de conteúdo, e romances e obras modernas, também cinema. Por exemplo, tem artigos escritos que tratam da Guerra de Troia na série da Netflix. Então, eu tento fazer a conexão entre narrativas que recontaram a Guerra de Troia no passado e também narrativas que recontam a Guerra de Troia hoje em dia. também no canal o meu minicurso chamado A Eterna Guerra de Troia, em que eu faço esse panorama desde a antiguidade até os nossos dias, inclusive com literatura brasileira, algumas eu comento rapidamente, principalmente eu foco no livro ilustrado que reconta a Guerra de Troia misturando elementos do futebol, que o título da obra é Futebolíada, Então, é uma obra bem interessante, direcionada ao público infantil e juvenil, que conta a Guerra de Troia misturando o esporte. Vocês podem assistir os meus comentários no minicurso, tem uma playlist chamada A Eterna Guerra de Troia. Certo? Então, eu, desde sempre, desde 2012, mexo com o latim e desde 2015, quando eu comecei a minha iniciação focada nas Guerras de Troia, eu venho estudando essas escritas e essas reescritas da Guerra de Troia, da antiguidade até a modernidade, nos seus mais amplos aspectos e gêneros, como também vocês podem ver no canal, algumas análises de pinturas com temáticas da Guerra de Troia. Certo? Então, estamos apresentados e com muito prazer. Vamos, então, para a introdução. E, basicamente, nessa introdução, nós vamos propor um comentário sobre o conceito de mito. Então, a pergunta central sempre é o que é mito? E as respostas para essa pergunta são várias, complexas e plurais e quase nunca conseguimos responder a essa pergunta com uma afirmação simples que seja o suficiente para agradar qualquer pessoa ou qualquer estudioso. Trouxemos duas epígrafes, a primeira de Jorge Dumezil, que é Mas se um país não tivesse mitos, estaria de amor? E uma da qual eu gosto muito, que é de Fernando Pessoa, o mito é nada, que é tudo, que basicamente resume como um bom poeta faz numa frase sintética, a complexidade que é trabalhar com as conceituações de mito. Aqui nós propomos algumas, alguns estabelecimentos mínimos, de uma maneira geral, e depois nós vamos focar um pouquinho no que o Matheus vai trazer na relação de, ou do mito visto de um conceito diferente. Ok? Então, passamos pelas definições de dicionário que o Matheus vai trabalhar para a gente. Então, um dos conceitos que o dicionário online Carlos Aulete dá é de que o mito seria, então, uma narrativa fantasiosa, simbólica, com elementos sobrenaturais transmitida pela tradição oral de um povo e que retrata sua visão de mundo e de aspectos da natureza e a forma como explica fenômenos naturais. Então, essa definição se aproxima um pouco mais de como o Geo entende o mito, de como ele vai interpretar o mito da forma como ele vai trabalhar com as obras, com o que ele trabalha no doutorado, etc. E como a gente pode ver também no dicionário online Caldas Aulete, ele ainda dá esse fluxograma do que seria um mito. Então, a gente tem as definições de que seria uma imaginação, insubstancialidade, mentira, inexistência, e aqui, nesse trecho, ele se aproxima um pouco mais do como eu usei o conceito de mito para conseguir interpretar um pouco da obra que eu estudei no mestrado. Mas o que a definição que ele dá acima de que é uma narrativa fantasiosa, eu acho que talvez é o que aproxima nós dois, porque tanto na obra que eu estudei, nas obras que você estuda, são narrativas fantasiosas, no seu caso, interferência dos deuses ou de criaturas, e no meu caso, uma narrativa fantasiosa, mas não com elementos como esse, sobrenaturais, mas criada mesmo. O autor cria da própria da própria imaginação, conceitos ou narrativas que explicam algumas coisas que a ciência em si diria que não seria daquele jeito, mas por essas narrativas fantasiosas é uma maneira de explicar o mundo, por exemplo. E aqui o que me chama a atenção nesse fluxograma, principalmente para mim, como eu entendo mitologia como eu estudei no mestrado, de imaginação aqui, porque, como eu disse, o autor que eu estudei nesse livro, que usei para o Lobela Vista, assim que falou o Lobela Vista, o personagem principal, que a gente pode chamar de personagem principal, ele reúne narrativas ou, a partir da imaginação dele, ele cria uma narrativa em cima da cidade de Nápoles. E com isso ele cria algumas histórias ou narrativas que não seriam bem a verdade. E aí que eu entro no conceito de mentira que está associado ao mito, que é um conceito que a gente usa hoje em dia, a gente usa mito como sinônimo de mentira, por exemplo. Aquilo é mito, aquilo não é verdade, não existe. Ou seja, uma coisa que é criada pela cabeça humana, pela mente humana, que não pode ser considerado se a gente for tomar a rigor que a ciência pede, a gente diria, então, que alguma forma de explicar como alguma coisa nasceu ou como algum procedimento, alguma ação se procede, não seria verdade se a gente fosse olhar a rigor da ciência. Mas, pelo mito, para essas narrativas, a gente pode explicar como as coisas aconteceram, mas não do modo como a ciência a rigor pede. Quer complementar alguma coisa sobre aqui, Géo? Sim, e é bacana como essa, digamos, dicotomia que existe dentro do conceito de mito, entre mentira e verdade, vai reverberar desde o começo, que o mito, na sua origem da palavra grega, significa apenas narrativa, o relato, não é? E aí, a gente vai ver que quanto mais vai discutindo, vai se especializando, principalmente, contra a posição a outra palavra, o logos, a gente vai ver, também significa palavra, relato, coisa, né? Ele vai se especializando, o logos segue a lógica, e daí deriva a palavra lógica, e o mito segue essa parte, como o Matos bem salientou, da imaginação, da criação, e da relação entre verdade e mentira, só que, como se nós fizermos um processo de leitura, sempre vai ser essa dicotomia que a gente vai procurar, se o mito diz uma verdade, ou se ele diz uma mentira. Para nós, um sexo comum, falar que cinco mitos da dieta low carb, a gente dissesse, quer dizer que eu estou falando cinco mentiras, mas, como o Matos salientou, é cinco os mitos, seriam modos de explicar algo para o qual o raciocínio não foi capaz de construir, uma explicação plausível. Ou altamente simbólico, altamente metafórico. Isso, e é bacana como esse dicionário registra, falando que, geralmente, com elementos sobrenaturais. Então, apesar de ser primordial a presença dos deuses e das coisas sobrenaturais e sobre-humanas no mito, ele não se restringe só a isso. Principalmente, nós vamos ver sobre a relação do mito com a política, da mitificação de políticos, de figuras, que é um processo que, apesar de já ter existido na antiguidade, por exemplo, no atestamento de Evêmero, em que ele tenta desplastar tudo que é fabuloso e mitológico para mostrar um fundo de verdade ali naquele mito narrado, naquela história narrada. Nós temos o processo de mitificação de personagens políticos, por exemplo, vários exemplos que nós poderíamos tratar, mas vamos deixar o mito e política por um episódio separado. Mas existe o processo de simbolização de fantasia, de tornar algo simbólico, acima do que é compreendido pelo racional, pela prova, pelo factual. Então, a gente vai ter essa dicotomia entre mentira e verdade, mas, às vezes, a relação é um pouco mais tênue e as fronteiras entre o que consideramos verdade e o que consideramos mentira em relação ao mito não é bem claro essa diferença. Mentira é... O mito é mentira. Não, o mito diz verdades e com as definições com as quais vamos trabalhar em seguida vão demonstrar um pouquinho essa relação entre o mito e a verdade que ele veicula. E, como o Matheus falou, com o que ele trabalha não traz os elementos divinos nem sobrenaturais nem sobrenaturais nem sobrenumanos. É essa primeira parte da fantasia, da simbologia e da imaginação e também são atos criadores e o mito lida exatamente com essa criação. E o último comentário que eu gostaria de dizer aqui sobre essa noção de mito está também relacionado à sua origem na sua palavra que significa exatamente palavra. E essa criação, essa fantasia, essa simbologia é criada pelo meio da linguagem. E essa conexão do mito e linguagem vai para o barco até o próprio tábua que o Matheus vai trabalhar, cujo título do livro é Comunicação é mito, essa relação entre a linguagem e a produção de realidades, que a gente poderia explorar para vários exemplos. Mas, por enquanto, basta lembrar que o mito tem essa relação tênue entre o que é mentira e o que é verdade e essa tensão criadora se dá por meio da linguagem. Então, acho que esse é o terreno comum, né, Matheus? no qual tanto a minha perspectiva que é mais sobre-humana, divina, sobre-naturalidades e a sua que é mais a simbólica, trabalha um pouquinho também, como você vai explicar depois, na noção de utopia e outros processos, o terreno comum é que é uma criação por meio da linguagem, não é? Principalmente da narrativa, da criação artística. Isso. Isso dá uma noção bem num terreno comum por meio da qual outras definições podem ser feitas como já foram feitas por vários estudiosos. Certo? E a gente traz essa ressalva que o Eliade faz, né, que é historicamente definir um mito é difícil por ele, por ser ele uma realidade cultural extremamente complexa que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares. Certo? Então, o que nós falamos? Várias noções de mitos foram forjadas, foram construídas e comentadas, criticadas, atacadas e complementadas. E todas são válidas e todas têm um terreno mais ou menos comum que é a linguagem e a criação e a noção de verdade ou mentira. Esses três critérios normalmente estão juntos e permeiam essas definições, às vezes com um aspecto mais elevado, outros menos, com mais ênfase e outros atacando, criticando esses conceitos, esses critérios. O mito foi entendido como a transmissão por meio da linguagem, esse é um ponto que nós salientamos, de um conteúdo primordial de caráter sagrado que sistematiza a relação do humano com aspectos do mundo natural e social que o cerca e o transcende. Aqui é uma visão mais religiosa, que seria mais a minha abordagem em relação ao divino, ao sobrenatural, mas a gente vai ver que não se restringe somente a isso. Ainda, segundo o filósofo romeno, nós podemos dividir o conceito de mito em cinco aspectos importantes. Não quer dizer que esses cinco são os únicos, mas é numa tentativa de síntese a partir de algumas ideias, podemos dizer que o mito constitua a história dos atos dos entes sobrenaturais, constitua uma verdade absoluta e sagrada, então observem a reincidência dos critérios que nós salientamos a pouco. Relata a criação, propicia pelo conhecimento das origens a dominação e a manipulação das coisas, isso aqui está relacionado à ideia de que o domínio da linguagem, por meio do domínio da linguagem, nós conseguimos ter controle e poder sobre a realidade no seu sentido amplo, nada com, aqui nós estamos falando de física quântica que alguns acreditam, é vivido, ou seja, pela remuneração e reatualização, o mito no meio religioso ele é vívido, ele é um elemento primordial do ritual, então mito e rito, que é mito, a história que dá sustentação para tal ritual, ou tal crença, e o rito que é a prática de alguns procedimentos ou cerimônias que dão, que presentificam a entidade louvada ali, então mito e rito estão conectados, por isso que ele é vivido, certo? e a remuneração e a reatualização é mesmo recontar aquele mito nas tradições religiosas orais, na recontagem de geração para geração e na leitura da palavra sagrada naquelas que são religiões ou crenças ligadas à grafia, à palavra cristalizada em algum documento. Trago também a Karen Armstrong que faz também alguns apontamentos sobre as condições do mito. Aqui ela pensa um pouco sobre, a partir de uma perspectiva antropológica, da relação do humano com a sobrenaturalidade, mas é bacana dar uma olhada no que ela especifica nessas condições. Por exemplo, ela diz que é a experiência humana da morte e do medo da extinção, do fim do humano, ou tanto individual como coletivo, que está à condição do mito. Então, para a gente não se apegar à materialidade, nós trazemos a transcendência como uma espécie de escapismo. É uma das possibilidades de leitura desse senso. Também a prática pelo ritual, que é o que eu acabei de comentar na relação entre mito e rito. O mito também está relacionado com os limites da vida e do desconhecido. o desconhecido sempre e sempre vai estar relacionado com uma espécie metonímica de morte, que é todo desconhecido fere a nossa existência de vida. Essa é a ideia mais ou menos incrustada nessa condição, que está relacionada à condição número um. Também na construção de um paradigma de comportamento. e aqui é um dos critérios que eu utilizo, por exemplo, para a leitura mítica de narrativas modernas. Como o mito cristaliza, tanto narrativa quanto no sentido comportamental, de ações que devem ser repetidas ou de ações que devem ser evitadas. Então, o mito sempre vai ser um paradigma do que se deve fazer e do que não se deve fazer, do que deve ser copiado e do que deve ser evitado. Isso numa perspectiva desde a antiguidade. E aí, também, esse é um ponto interessante, que é a relação entre o tratamento do outro plano, o plano não humano, só que é paralelo ao plano humano, ou seja, o plano divino, o plano sobrenatural, o outro plano, certo? É uma noção de alteridade, o que nós conhecemos e o que nós não nos conhecemos nele, certo? O outro plano, ele está paralelo ao humano, ou seja, não é o plano humano, mas está sempre conectado a ele, ou seja, há uma relação ou relações entre esses planos, ok? Então, nós temos essas cinco condições que Armstrong traz para noções do mito, ok? Quer comentar alguma coisa, Matheus, nesse ponto? Não, pode seguir. E aí, chega a vez do Matheus. Pode colocar tudo já, Jão, porque eu pretendo resumir bem esse conceito, eu vou ler aqui com vocês, e depois eu vou tentar esclarecer isso por meio da obra que eu estudei no mestrado. Então, o Arthur da Távola, que esse autor, como eu já o disse, está no livro, essa citação está no livro Comunicação e Mito, na introdução, ele disse o seguinte, mito é uma forma comunicativa de conservar e de significar um valor através de um símbolo ou metassímbolo que expressa, amplia, antecipa, pixa, esclarece, oculta, exalta o valor significado. O Mito, que é a Verdade da Mente, aparece às vezes sobre, aqui eu quero destacar bem, sobre imaginação de exaltação, fabulação ou exagero, que é exatamente o que acontece no livro que eu mostrei para vocês com o rosto do D. Cretienzo dessa obra que eu estudei, que chama Cosei Parolo Bela Vista, Sim, Parolo Bela Vista, Nápolis, Amor e Liberdade. Vou exumir rapidamente o que acontece nesse livro para ver se eu consigo explicar como que eu apliquei esse conceito de mito e utopia ao mesmo tempo para tentar interpretar o que acontece nesse livro. Primeiro, eu preciso dizer que esse romance ele não tem uma trama como a gente conhece ou como a gente está acostumado nos filmes que tem um personagem, acontece algum problema com esse personagem ou com o contexto em que ele vive e isso se desenrola até ter um clímax e um desfecho. Não, nesse livro não. Existem alguns personagens que ali vão atuar como, entre aspas, um microcosmos de Nápolis e que discutem sobre a cidade em si e sobre outras coisas que envolvem a cidade. O personagem principal desse livro é o Bela Vista, o Genaro Bela Vista, que até no próprio nome dele, Bela Vista, já indica como ele vê o mundo de uma forma bela. Então, é esse personagem Bela Vista que tem outros colegas em volta dele que são, assim, de diversas camadas sociais. Tem um que é amigo dele desde a infância que é, por exemplo, subsíndico do prédio onde ele mora. Existe um médico, existe um personagem que é um outro colega de um personagem que está ali. Então, eles são de diferentes camadas sociais e econômicas, inclusive, que vai refletir como a gente pode ver a Nápolis por meio desse livro. Mas, como eu disse, o personagem principal é o Bela Vista que é um ex-professor de filosofia, ele é um professor aposentado de filosofia. Então, ele conhece as teorias filosóficas, ele conhece os filósofos, os professores também que ensinam filosofia, ele cita alguns. Então, são esses personagens que conversam sobre Nápolis, mas com o Bela Vista guiando essas conversas. E, durante essas conversas, que se aproximam também dos diálogos platônicos, que são personagens que discutem conceitos de filosofia, etc., ele primeiro começa a falar sobre Nápolis e os personagens começam a falar sobre a vivência deles econômica, política, como que eles vivenciam Nápolis. E o livro todo é assim, eles vão trazendo exemplos de como que eles vivem a cidade, etc. Só que, o personagem Bela Vista, como ele é o centro ali, desses personagens, ele vai guiando a conversa para mostrar para os outros personagens como Nápolis, na opinião dele, na vivência dele, é a melhor cidade do mundo. E ele constrói todo esse diálogo e ele vai entre aspas manipulando os outros personagens para mostrar que Nápolis é a melhor cidade do mundo. Inclusive, ele usa Nápolis, a cidade física, para dizer que, para até criar um conceito, que as pessoas são muito Nápolis, ele consegue aplicar o conceito Nápolis nas pessoas. Ou em outras cidades, ah, isso aqui é muito Nápolis, essa cidade não é tão Nápolis assim. E ele usa esse conceito para dizer que Nápolis, então, é a melhor cidade do mundo porque as pessoas, mesmo com os problemas que todas as cidades podem ter, pobreza, problemas de saúde, problemas de limpeza, problemas políticos, guerras políticas, apesar de tudo isso, Nápolis ainda assim seria a melhor cidade do mundo porque as pessoas têm uma convivência, uma comunicação entre elas que não é, não acontece em nenhum outro lugar do mundo. E é por isso que aqui, então, eu uso esse conceito que o Arthur da Távola cria, que é a imagem da exaltação, fabulação, exagero. Como eu disse, ele cria, o personagem Bela Vista cria todo um mecanismo por meio dos diálogos para exaltar a cidade. E com isso, no meio do livro tem esses personagens que dialogam sobre a cidade e entre esses diálogos existem pequenos contos que podem ser considerados facécias, que são contos humorísticos que destacam alguma característica ali da sociedade ou do como as pessoas se relacionam ou como piadas também, porque são sempre, ele parte de algum ponto humorístico de alguma coisa que acontece na cidade. Por exemplo, existe um personagem que nunca paga para entrar no estádio do futebol, por exemplo, porque ele quer sempre ver Nápoles jogar. Geralmente, as pessoas sabem que Nápoles também tem um time muito famoso porque o Maradona jogou no time de Nápoles. E esse personagem então, que é chamado Desorro por causa do filme, aí já tem um humor, porque ele sempre consegue entrar na cidade, entrar no estádio sem pagar, cria maneiras de conseguir entrar no estádio sem pagar. E isso, para o Bela Vista, pelo conceito que ele cria, isso não seria uma coisa amoral, não seria uma coisa negativa, é só uma pessoa que usou a inteligência de uma certa maneira para conseguir o que queria. E as pessoas em volta dele não se sentiriam ofendidas por isso, porque todas convivem ali no mesmo esquema moral, por exemplo, ou ético. E é por isso que então eu uso conceitos de exaltação, fabulação, porque por meio dessas historinhas, que são várias, ele vai criar essa ideia dessa Nápoles perfeita, que então, para ele, eu uso o conceito de mito, então, aqui que eu estou explicando sobre o da tábua, porque são histórias que ele cria, principalmente nos diálogos, até nos diálogos ele vai criando esqueminhas, histórias, para por meio da narrativa conseguir explicar o porquê que a cidade seria a melhor do mundo. E eu e a minha orientadora, nós tínhamos o termo mítico, utópico, para falar sobre como esse personagem vê a cidade, porque o utópico então vem daquele livro do Thomas More, Utopia, em que o personagem, também por meio de diálogos, por meio de outros personagens que narram, um deles narra sobre essa cidade que ele teria visitado, que seria a utopia, que não teria nenhum problema que a gente conhece, que as cidades têm, problema político, econômico, social, de limpeza, etc. A sociedade funciona de uma maneira perfeita e então, dentro desse livro do Cosei Parolô Bela Vista, o Decretienzo ou o personagem Bela Vista acreditam que, mesmo apontando que a cidade tem problemas, mesmo assim, ela chegaria ou seria uma utopia porque as pessoas ali conseguem conviver com esses problemas e elas conseguem lidar com esses problemas de uma maneira entre aspas perfeita, que é o que chega então perto do conceito de utópico, é por isso que a gente usa o termo mítico, utópico. dessa cidade perfeita que não teria problemas ou, na minha interpretação, como tem no livro, mítico, utópico, porque, por meio da narrativa, o Bela Vista cria ou o Decretienzo por meio dessas historinhas que não envolvem o Bela Vista, envolvem personagens seletos ali da cidade, por meio dessas narrativas ele consegue mostrar que seria perfeito, então, por isso que entra o utópico, chegaria perto da perfeição. Então, aqui, o que eu quero destacar, por meio da narrativa que eu estudei no mestrado, diferente do gel ou de como se pode interpretar de outras formas a mitologia, nesse livro não tem a presença dos deuses, não tem presença de seres sobrenaturais, não tem intervenção nenhuma divina, são só personagens, pessoas, que conversam entre si sobre conceito de amor, sobre conceito de liberdade e como que isso aconteceria na cidade de Nápoles, mas o que eu quero destacar aqui, então, o que me aproxima do gel, o que me aproxima do que a gente pode interpretar como mito aqui nesse minicurso são as narrativas, esse exagero da realidade, essa fabulação, criar uma história para conseguir explicar alguma coisa além do que a gente vê. E é isso. Muito bem. Então, dito isso, mais ou menos nós já temos um termo comum para o qual nós podemos prosseguir, tendo a noção de como o Matheus se firmou, que o mito aqui nas narrativas e aqui nós vamos interfeccioná-las com o sexo. É um tema que nós consideramos no seu sentido mais amplo. Então, vai ter práticas sexuais, vão ter narrativas em que Zeus se relaciona com humanas e humanos e também outras questões que vão superar um pouquinho o sentido de sexualidade como só apenas o ato sexual. Nós vamos falar sobre amor, paixão, isso está relacionado com alguns elementos que estão ligados ao sexo, mas não necessariamente a prática sexual em si. Relação de pessoas que por alguma via encontram o corpo, né? A gente precisa do corpo, mas que tem alguma relação ali ou às vezes não relação também, porque pode ter a recusa do sexo também. Isso. E essa noção de corpo também vai ser uma noção que vamos explorar ao longo do mini curso, a noção do corpo e também o do espírito, alma, essas noções serão noções que vamos tangenciar, porque está relacionada a essa questão do sexo no sentido amplo que estamos propondo aqui. Assim como o mito aqui nós vamos considerar minimamente narrativas que são exageradas, fabulosas ou que são acima daquilo que consideramos como factuais. Ok? E aí, para começar, vale destacar que no mundo antigo, greco-romano, o mito de sexo começa desde sempre, não é, Matheus? Exato. Aqui, então, eu pego uma citação do Paul Crystal, de um livro que chama Os Gregos e o Sexo, em que ele descreve um pouquinho aqui, resumidamente, como seria essa relação do sexo. E aqui eu peguei principalmente porque nesse livro ele discute mais sobre como seria o sexo entre as pessoas mesmo. Ele não entra nas narrativas mitológicas, com os deuses, etc., mas aqui ele resume um pouco como seria a relação. Ele diz o seguinte, No começo, havia sexo. Para o mitólogo grego antigo, sexualidade, amor e sexo eram inextricavelmente conectados com a criação da terra, dos céus e do submundo. O mito grego era uma panóplia, ou seja, um conjunto de incesto, assassinato, poligamia e casamento misto no qual o erotismo e a fertilidade eram elementais. Eles estavam lá desde o começo, demonstrando o fundamental papel reprodutivo da mulher em assegurar o cosmos, estendendo a raça humana e segurando a fecundidade da terra. Ou seja, o que eu queria destacar aqui que eu achei interessante é que, às vezes, a gente pensa o mito ou as narrativas mitológicas que envolvem principalmente os deuses como algo distante dos humanos. Os deuses estão muito distantes dos humanos, mas aqui mostra que a vivência dos deuses, o que acontece nas narrativas deles, como eles se envolvem, eles se envolvem, os corpos deles, como que eles se relacionam, inclusive, no sexo, nada mais é do que um reflexo do que acontece com a gente. A gente precisa do sexo, a gente vivencia o sexo desde sempre. Então, isso, claro, que ia aparecer nos mitos. é óbvio que ia ter sexo nessas narrativas mitológicas, porque já tem na gente, então isso é um reflexo do que acontece nessas histórias mitológicas, e como eu disse, às vezes é um encontro dos corpos, encontros forçados, encontros que podem ser por querer mesmo, os dois querem, os dois ou mais seguros podem querer, ou, inclusive, a recusa do sexo, que é o que acontece com a gente. São as histórias que nós vivemos, mas recontadas nesses mitos e com, como eu disse, o exagero e toda a fabulação. Perfeito. E, como o Matheus falou, é desde o início. E nós temos, por exemplo, narrado como o cosmo grego nasce, o universo, aqui na Teogonia de Exílio. Também, no primeiro livro das metamorfoses de Ovidio, nós temos a narração, de como o mundo foi criado. Então, fala, por exemplo, que o caos, que é a entidade primordial, era uma massa confusa e informe. Apenas o peso inerte, diz o vídeo aqui, explicando o caos. Mas, a gente separou a primeira personagem, por meio da qual, mais para frente, nós vamos considerar a noção do feminino nas narrativas mitológicas relacionadas à sexualidade, à fecundidade, e a tudo que rapidamente pincelamos aqui em nossas citações. E a Gaia, que vai fazer par com o Urano, que é o deus céu. Gaia, a deusa da terra. Então, essa relação entre terra e o céu. e como podemos lembrar que o Urano vai oprimir a Gaia e impedir que ela gere seus filhos. Então, vai manter dentro de Gaia por meio da opressão. Opressão nos dois sentidos. Vai manter os filhos lá dentro. Gaia vai fazer uma trama de modo que um dos seus filhos, no caso, o Crono, vai fazer um ato para que o Urano saia dali. Vai agredir o Urano para que ele saia dali e permita que os filhos venham à luz. Mas, por enquanto, vamos falar de Gaia. E que está relacionada à cosmogonia e também à teogonia. Gaia representa a terra e é ela que vai gerar os outros deuses que também vão reinar sobre outros espaços naturais. Também uma noção ampla de natureza que é divinizada. Então, Gaia é uma entidade que se contrapõe ao caos, que é a coisa informa, sem forma, que era um peso inerte, era o nada, nesse sentido de não tinha uma determinação da sua forma. Então, a Gaia vai ser a primeira noção de organização. E a cosmogonia, tanto grega como de outras religiões e de outras culturas, é a ordenação. Nesse sentido de gênese, mais do que criação, é da ordenação das coisas no mundo. E essa ordenação ocorre por meio da mitologização, por meio do mito, que nada mais é do que o relato. Então, as coisas do mundo entrarão em ordem por meio do mito. Tanto mito judaico-cristão, mito grego, mito japonês, egípcio também. Então, vai ter de outras culturas essa relação que o mito, que é o relato, organiza as coisas do mundo. E essa organização da natureza, por meio da divinização, a gente chama de cosmogonia e teogonia. No sentido, apesar de a gente estar usando palavras gregas como mitologia, cosmogonia, teogonia, e aplicando a outras culturas, a gente está ciente de que cada cultura tem sua especificidade. Então, é só mesmo uma praticidade das nossas leituras que nós conhecemos, que normalmente tem essa tendência de usar palavras de origem grega. Então, enquanto o caos é neutro, a gaia vai ser o elemento feminino nessa construção. Em oposição, o urânico vai ser o elemento masculino. Ela é a mulher e mãe. A ela estão ligadas virtudes básicas como a doçura, a submissão, a firmeza cordata e duradoura. Então, essas são as primeiras características que estão ligadas ao feminino de Gaia. Depois, passam por outros processos, principalmente a partir da trama dela, que a gente pode entender um pouco essa insubmissão que começa a surgir ali, mas de uma leitura a outra que podemos fazer mais para frente, quando tratarmos exatamente do feminino. Então, a ela se liga também a humildade do húmus, da terra, e como uma mulher representa concessão e supressão da vida e da fertilidade. Então, ligada com esse perdurar das coisas, tanto do mundo vegetal, que nós vamos ter a terra ligada à vegetação, e a fertilidade relacionada à mulher também muito ligada à terra, isso vai ter outros desdobramentos e outros mitos. E essa concessão e supressão da vida, porque da terra viemos para a terra voltaremos. esse é o que resume essa concessão e supressão da vida. E a relação com a fecundidade nós vamos ver em outros mitos também, como isso reverbera em algumas narrativas não mitológicas. Eu trago uma frase aqui do tragedial Esquilo, que diz assim, a própria terra que sozinha gera todos os seres, alimenta-os e depois recebe deles novamente o germe fecundo. Então, a relação entre aqui salientada a relação de fecundidade e de vida relacionado a Gaia. Tudo bem? Passamos, então, para o nascimento de Vênus que está relacionado exatamente a essa insubmissão de Gaia, que basicamente acontece que Gaia querendo dar a luz aos seus filhos e Urano a impedindo por meio da opressão, ficavam tão próximos, mas tão próximos que ela não conseguia parir os filhos. Ela combina, cria uma foice, então, o crono de posse dessa foice consegue cortar o órgão genital de Urano e lançá-lo longe. Então, por causa mesmo da dor, Urano se afasta de Gaia e aí os filhos conseguem vir à luz. E nós temos também, a partir do gesto de jogar essas genitais para o mar, o nascimento de outras entidades, dentre elas, o nascimento de Vênus, o nascimento de Afrodite, cuja pintura mais famosa aqui, certamente, é essa do Sandro, do Sandrio, do Botticelli, em que nós temos a representação da Vênus, o título é Nascimento de Vênus, com símbolos aqui que nós podemos observar, femininos, como a concha, nós temos também os ventos soprando, que está relacionado ao mito que nós vamos ver, que vocês podem ver lido na completude, tanto o castramento de Urano quanto o nascimento de Vênus, tem um vídeo aqui no canal em que eu li na tradução de Zildo feita pelo Henry Bugario, o filósofo youtuber, que eu ainda estou lendo para avaliar essa tradução, e lá vocês podem ver como essa pintura consegue identificar vários elementos da narrativa do nascimento de Vênus, certo? Mas aí nós temos também que essa imagem foi amplamente reproduzida, é amplamente reproduzida e parodiada. A primeira publicação do meu perfil falando sobre mito é sobre a paródia sobre essa pintura, e depois tem milhares de outras, certo? E seguindo aqui, eu proponho a leitura dessa passagem ali na Teogonia de Zildo, nessa tradução do Henry Bugario. Ok? Então, o título que eu coloquei aqui, professor, é Por que da espuma? Gune Ken Afroi, certo? Da expressão grega, nós vamos ter assim, os genitais do instante mesmo que foram cortados com o aço e lançados do continente ao mar revoltoso, foram levados pelo mar durante muito tempo. Ao redor, uma branca espuma, Afros, do membro imortal Jorrava, dela, uma donzela, se constituiu. Aí tem uma continuação que vocês podem ver no vídeo. Saiu do mar a bela Augusta deusa, ervas ao redor de seus pés delicados cresciam. A ela, Afrodite, Afroditen, chamam-na os deuses e os homens, porque da espuma se constituiu. Então, a gente tem Afroditen e ali a expressão no dativo Afroi. E aí vão as primeiras características dessa deusa. E Filomedéia porque surgiu dos genitais. Então, ali vai na continuação da narrativa vai falando alguns codinomes ou apelidos para Afrodite, dentre elas o Filomedéia que em outra tradução mais parafrástica poderíamos dizer amante do riso. E esse riso é do prazer, o riso que denuncia o prazer. E essa Filomedéia aparece também como o epíteto para Afrodite na Odisseia, por exemplo. E aí, em seguida, nós vamos ter a atribuição, as atribuições de Afrodite, que são as seguintes. Você pode ler, Matheus, por favor? Eros acompanhou e a seguiu o belo Ímero. Tão logo ela nasceu e reuniu-se à raça dos deuses. Essa atribuição possuiu desde o início e recebeu sua parte entre os homens e os deuses imortais. As intimidades das donzelas, os sorrisos, os enganos, o doce prazer, o amor e a mansidão. Perfeito. Então, aqui nós temos Afrodite ligada a essas instâncias e normalmente a gente fala que ela é a deusa do amor. Vai haver um episódio em que ela vai estar em intriga com outras duas deusas, será analisado por nós aqui e vocês vão ver essa especificação de Afrodite como deusa do amor. Mas aqui as atribuições são as intimidades das donzelas, sorrisos, os enganos, o doce prazer, o amor e a mansidão. Então nós temos essa personagem, Afrodite, a qual tem ali também Eros acompanhando e o Ímero, certo? Que é o desejo sexual. Tá bom? Então nós temos Eros, que a gente pode traduzir aí como amor, depois vai dar origem à nossa palavra erótica, ou mesmo paixão. E nós vamos ver na narrativa em seguida aqui, mais especificamente sobre Eros. Ok? Então nós já temos duas personagens que vão servir em outras narrativas como elemento de análise. Quer fazer algum comentário, Matheus? É que essa é uma das narrativas que tem, Teogonia é uma das primeiras. A gente pode destacar que essa é uma das... Como a gente está falando sobre narrativa e como autores por meio do tempo poderiam reescrever essas histórias, existem outras versões em que Afrodite seria filha de Zeus e em outras histórias eles teriam tido relações sexuais em ato incestuoso e disso ter nascido a outros deuses também, ou que significaram em outras coisas. Então aqui a gente está tratando sobre as narrativas principais, as que se tem mais conhecimento, mas essas narrativas elas mudam então vocês podem ter ouvido em que em alguns casos ela é filha de Zeus que ela teve relações com Zeus inclusive mesmo sendo filha dele ter filhos com ele etc. E bem observado aqui a gente sempre quando possível quando nós trouxermos algum mito nós vamos dar referência ali de onde de qual obra a gente retirou porque se você abrir um dicionário mitológico como o do Grimal por exemplo você vai ver lá que são várias versões algumas inclusive como bem mostrou o Mateus divergentes e conflitantes então uma deusa não pode ter dois nascimentos o que nós temos ali são duas versões de um mesmo mito então sempre quando possível nas nossas apresentações nos nossos comentários vamos indicar a fonte ali do do autor principalmente quando a gente tratar do trecho literário ou de outra narrativa é porque isso influencia porque como a gente vai tratar sobre arte principalmente sobre pintura sobre poemas etc pode ser que nessas pinturas o que tem ali indica um outro início uma outra ligação entre os deuses que não necessariamente o que a gente está falando aqui agora então por isso que pode ser conflitante e é como eu defendo que o conhecimento mitológico é um conhecimento que se constitui como repertório quanto mais informações por exemplo se você se nós formos pensar num repertório medieval pode ter outros elementos que que algum antigo não pode não certamente tem elementos que o antigo um grego antigo não tinha para interpretar determinada narrativa então a gente vai construir no repertório conforme conhecemos outras versões então sempre quando possível a gente não vai tratar de todas as versões porque é impossível a gente trazer principalmente porque não conhecemos todas as versões normalmente a gente trabalha com as as canônicas vamos dizer assim que também é um problema entender o que é canônico mas enfim nós vamos trazer as referências canônicas e sempre que nós vamos indicar da fonte da qual nós retiramos ali certo e como Matheus bem falou o conhecimento desse repertório desses elementos que podem constituir conflitos do mito ajuda a gente a interpretar outras obras que podem trazer elementos que não estão naquela versão a qual não estamos fiados por exemplo se trouxesse essa relação incestuosa entre Afrodite Zeus ou Júpiter nós vamos nós não teríamos essa referência aqui no Exílio certo no trecho que nós lemos agora mas teríamos que conhecer a outra versão para interpretar determinada obra então sempre lembre que há outras versões vocês podem conhecer versões que nós não conhecemos e isso não invalida a versão nós temos é um conjunto que vai formar então um repertório e esse repertório nós utilizamos tanto para ler obras que existem e aqui ler no sentido mais amplo que é desde texto até cenas de filmes e também produzir caso você seja um artista então forma-se um repertório de mitos que você pode utilizar nessa mão para leitura e produção de outros textos e aí a gente vem para o Eros e as formas de amar na primeira versão nós tratamos de várias formas de amar nesse minicurso mas nós não vamos nos estender nesse episódio aqui sobre por exemplo o Filotes o Imeneu ou o próprio Imeros que já foi citado a origem de cada um as entidades os seres o que eles representam muito menos como a gente pode entender as formas de amar como a Agape ou a Filia e a relação erótica nós vamos apenas ler um trecho aqui como um ponto introdutório de Eros que vai ter comentários interessantes e aí a gente pode tratar das relações das formas de amar e dos outros entes relacionados às formas de amar em outro episódio tá bom e aqui o texto que nós selecionamos para introduzir esse terceiro e último personagem foi o texto de Luciano o Diálogo dos Deuses ok e aqui nós vamos fazer um jogeralzinho eu serei Eros e Mateus os Zeus então vamos passar para a leitura diz assim ó Zeus se eu pequeno alguma coisa perdoa-me pois ainda sou criança insensata tu Eros uma criança tu que és muito mais velho que Jápito lá porque não tens barba nem cabelos brancos já te julgas o direito de ser considerado um bebê tu que não passas de um velho e de um velhaco então que grande mal é que eu te fiz eu um velho segundo dizes para pensares e me pôr a ferros vê lá bem meu tratante se é coisa de pouca monta teres feito pouco de mim a ponto de não haver figura porque não me tenhas feito passar sátiro touro chuva de touro cisne águia ora tu nunca tu nunca por nunca fizeste que uma mulher se apaixonasse espontaneamente por mim nem nunca nem a percebi de graças a ti ter sido agradável a uma mulher mas pelo contrário tive de servir-me de artes mágicas e disfarçar-me elas gostam muito de um touro ou de um cisne mas se me vis como eu sou morrerem um de medo muito bem e aqui nós temos aqui a gente pode pode falar não exatamente acho que é o mesmo comentário pode fazer que são algumas referências a outros mitos histórias que envolvem Zeus por exemplo tem sátiro touro chuva de cisne águia e até o finalzinho aqui como ele fala se me vissem como eu sou morreriam de medo se referem a várias outras histórias que remontam a Zeus e a sexo como por exemplo o touro se transformando em Zeus se transformando em um touro para persuadir a Europa e fazer sexo com ela ou o cisne que o Zeus se transforma em um cisne para conseguir fazer sexo com Leda e deles gera desse sexo gera então os gêmeos Castro Pollux e Clemenestra e Helena que seria então Helena de Troia então que só por só por essa história de Zeus se transformando em um cisne para fazer sexo com Leda e desse sexo gerando filhos e desses filhos gerando as histórias que a gente conhece de Troia e tal e tudo que chega para a gente hoje ou da chuva de ouro que Zeus se transforma para fazer sexo com uma outra personagem que vai ter Perseu por exemplo como filho ou aqui no final que ele fala se me vissem como se eu morrerei um de medo ou morrerem um mesmo seria no caso Zeus se mostrando como ele seria para Semele que é a mãe de Dionísio Obaco então quando ele se mostra como ele é deus da tempestade dos raios ele é feito de raio etc e a Semele não consegue aguentar como ela é humana ela é transformada em cinzas então aqui só nessa fala a gente consegue ver várias outras narrativas em que a gente pode ter a presença do sexo e os deuses e exatamente ali a gente pode ver também que Eros não fez esses seres se apaixonarem espontaneamente por Zeus então o Zeus está meio que se escusando daquilo que ele perpetra ao decorrer das narrativas que é basicamente forçar alguns feitos como é o caso em que ele vai se metamorfosear não só em animais ou em coisas como a chuva de ouro mas também em pessoas como é o caso de anfitrião que ele se transforma para uma forma de anfitrião para ter relações com a Alquimena e depois aí vai gerar Hércules ou Heracles no nome grego então ele usa subterfúgios para alcançar aquilo que ele deseja que é ter relações sexuais com alguém é porque aqui essas referências o sátiro não me vem nenhuma história à mente mas por exemplo idade que ele se transforma em magia Zeus transforma em magia para captar Giómedes não? Giómedes Giómedes exato que então o menino humano aqui está se ferindo a pessoas humanas mas Zeus também se transforma em animais para seduzir outros deuses etc também não só humanos mulheres e homens mas também deuses e ele põe essa culpa por usar esses subterfúgios em eros e também a aparência de Zeus que como ele disse morreriam de medo ou como Mateus salientou em algumas narrativas morrer mesmo de fato e essa noção de metamorfoses e também a noção da figura divina são elementos que mitologicamente nós vamos considerar nas narrativas que são muito presentes então continuando a história Eros diz assim é natural Zeus pois elas mortais como são não suportam o teu aspecto então por que que branco e Jacinto amam Apolo e no entanto Daphne fugia de Apolo apesar de ele ter uma bela cabeleira e ser emberbe ora se queres ser amado não agites a égide nem empunhos o raio mas mostra mostra-te o mais simpático possível e terno de se ver usa a cabeleira encaracolada presa ao alto como a mitra veste um manto de púrpura calça uma sandália de ouro caminha ritmicamente ao som de flauta e de bandeiras e verás que vão atrás de ti em número maior que as menades de Dioniso vai-te daqui não admitirei a ser amado a custa de me apresentar dessa forma nesse caso ó Zeus não queiras amar é mais fácil assim ó não eu quero amar sim mas também conseguir chegar junto delas sem problemas por esses dois favores deixo-te ir em paz e aqui finaliza esse diálogo que bem luciânico né bem típico de Luciano tem um humor refinadíssimo né porque os Zeus não aceita os conselhos de culte amoroso de Eros e se vestir melhor ou vestir uma aparência um pouco menos assustadora como a de um touro né e ele arreda mas ele continua querendo amar então nós temos aí comicamente representando de um lado Eros insuflando amor no coração de outras pessoas que é um dos das atribuições que Eros tem e de contrapartida também aqui nós já apresentamos Zeus que vai ser o grande espalha bolinho né nessa questão da da sexualidade porque ele vai ser um elemento central nas narrativas em que há uma persuasão sedução e às vezes o assédio de mortais deuses e a metamorfose vai ser elemento aí e vai ser constitutivo constitutivo de algumas narrativas algum comentário Matheus que é o que a gente pode assim a primeiro momento dizer que a gente viu essas referências ao foro a arte etc que são formas de deixar as histórias como a gente disse exageradas uma fabulação a gente tem algum atrativo porque se Zeus fosse assediar todo mundo da mesma maneira as histórias iam ser todas iguais Zeus vai lá assedir alguém ou abusa de alguma mulher desse abuso nasce deuses ou personagens heróicos e as histórias não teriam essa fabulação esse exagero esse atrativo que é se transformar num touro se transformar numa águia se transformar numa chuva de ouro que essas histórias então são que não podem ter sido contadas dessa maneira para justamente atrair a atenção dos ouvintes porque se fosse tudo igual qual graça teria verdade inclusive os animais escolhidos também tem uma função narrativa por exemplo o Ganymedes que vai ter que subir no Olimpo se é subir a águia faz sentido o touro que apesar de fazer outro movimento vai ter um significado tanto simbólico como todo um simbolismo e que vai passar para os filhos como o deus de Oniso como sendo filho de Zeus vai atrair esse aspecto do touro também essas características ou a imagem do touro mesmo que vai influenciar na história e no resultado dessa história mitológica exatamente e forma todo o que a gente chama normalmente de mitologia que é esse conjunto de mitos e a partir desse conjunto e principalmente atentando para algumas versões que podem ser conflitantes nós conseguimos entender mais ou menos algumas características e isso ajuda a interpretação tanto de simbologia como os recursos narrativos tanto de narrativas de histórias e obras antigas pinturas esculturas como da modernidade em que além dessas conexões dentro do seio da mitologia nós temos as demandas e condições tanto sociais como filosóficas da modernidade então a gente vai ter a relação por exemplo da emancipação feminina e narrativas mitológicas modernas em que o feminino vai ser ressaltado de uma maneira que não era na antiguidade ou vai ser lido de maneira a ressaltar esse elemento feminino a partir de alguns critérios certo? Então como nós colocamos aqui o mito é a narrativa a mitologia é esse conjunto dessas narrativas normalmente com essa coerência então Zeus ter essas transformações além de como o Matheus bem falou quase de uma análise da recepção dessa narrativa que torna mais divertida lúdica lúdica perfeito lúdica nós temos também a função simbólica e narrativa dessas transformações que serão exploradas em momento ou por quando claro até porque esses animais que foram mencionados ali eles vão ter todo um simbologismo para as pessoas mesmo as pessoas que ouviam aquelas histórias o touro a águia tudo aquilo tinha algum significado representava alguma coisa então é claro que isso ia se imbricar nessas histórias mitológicas e essa consolidação do mito do conjunto de mitos em mitologia todo coerente coeso não se deu de uma mente inventiva mas veio de toda uma tradição então o que a gente tem registrado normalmente aqui falando só da cultura escrita apesar de nós termos especialistas em contação de histórias de tradição oral que a gente tem uma consolidação mais ou menos ali do que aconteceu em cada mito que forma um conjunto mais ou menos coerente e coeso tanto que desde a antiguidade a preocupação era formar uma espécie de cânone a gente tem essa preocupação por exemplo em duas obras que nos chegaram suficientemente completas da biblioteca de Apolodoro que é um grego pseudo Apolodoro porque a atribuição está ainda em discussão esse conjunto de histórias mitológicas realmente é pertencente a esse autor e o outro latino que eu utilizo bastante é o Higino que também nas suas fábulas que em latim fábula significa mito narrativa não fábula no outro sentido dos animais Higino vai trazer lá uma espécie de dicionário mitológico mesmo com verbetes de alguns personagens da mitologia e ele registra uma hora ou outra algumas versões conflitantes então essa noção de cânone mitológico sempre vai estar pairando sobre ela com a noção de que pode haver versões daquele mito tanto na antiguidade como nos dias de hoje principalmente os dias de hoje como eu falei só da guerra de Troia é uma lista enorme da qual não temos conhecimento na sua interesa e que inclusive não para de ser produzida até hoje muito bem com isso nós cumprimos nosso compromisso que era apresentar três personagens e ir penselando alguns elementos que vão aparecer ao decorrer desse minicurso que vai se estender por alguns episódios hoje foi a estreia nós pretendemos trazer outros episódios centrados em dois personagens principais que nós vamos comentar rapidamente aqui para dar um spoiler do que vai acontecer porém também vamos trazer especialistas e convidados em outros personagens como Eros e Psyche como pessoas que falam de mitologia de matriz africana e outros convidados que nós não vamos comentar agora porque já demos o nosso horário aqui certo? Então próximo episódio Matheus eu acredito que a gente já pode começar a partir do próximo episódio falar sobre os deuses ou as personagens que circundam o deus de Oniso quando a gente fala sobre o deus de Oniso ou deus Baco geralmente as pessoas pensam deus do vinho bacanal do sexo isso geralmente o que a gente tem de superfície sobre o deus mas o que a gente pretende mostrar aqui é que esse deus é muito mais profundo do que a gente imagina o sexo é só uma superfície o vinho ou esses elementos que se ligam ao deus é só uma ponta do que esse deus realmente significou e das histórias mitológicas que circundam esse deus e não apenas ele mas esses personagens que circundam o deus como os sátiros as mênades os faunos os silenos os centauros etc que geralmente a gente vê em pinturas principalmente essas festas essas orgias esses bacanais o deus de uniso presente a esposa dele ariana e principalmente os sátiros em volta que tem um peso e um significado muito grande então a gente pretende explorar um pouco esse universo e mostrar que o sexo é uma ponta do que aparece nessas imagens e tal e que a gente pode aprofundar muito mais do que isso muito bem então com isso nós damos fim a essa nossa apresentação espero que vocês tenham gostado referências de todo o material que nós utilizamos efetivamente para a construção desse material estão na descrição do vídeo e links também nós colocamos sugestões de leitura e também de vídeos para que vocês possam ver tudo referenciado na descrição do vídeo certo agradeço a atenção muito obrigado deixe o seu seu like sua inscrição compartilhe e deixe seu comentário Matheus nos veremos no próximo vídeo até mais tchau tchau